Deu meia noite A ciência da beia, da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece o lara, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece o larata Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar, um grande espelho Onde os dois vão se virar Rosa amarela, quando puxa, perde o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, lara, tá Todo mundo quer cheirar Deu meia noite, a lua faz um claro Eu aço do nos aro, vou brincar no vento leste Aranha até se puxa no fio da teia A ciência da beia, da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece o larata Muita gente desconhece Muita gente desconhece o larata Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É um mar, um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa, maré, quando murcha perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulor que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Olhará, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Olhará, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Olhará, pá Todo mundo quer cheirar